Bom pessoal, na aula anterior a gente transformou a caixa em uma caixa melhor, ela estava precisando de alguns ajustes, aprendemos algumas técnicas de gait, de compressão na esteira para ela ficar bem viva, temos aqui, vamos continuar? No som do Blink, na aula original do Ryan, ele não usa nenhum efeito assim na batera a princípio, só acho que na meia lua que tem, mas aqui eu vou usar para a gente ilustrar esse som está pedindo um pouco de efeito, um pouco de reverb, vamos continuar para dar mais vida para essa batera aqui, ela está bem legal já, sempre confiro aqui para ver, vai bater forte já, vamos baixar um pouco, isso, legal, vamos mudar as guitarras aqui, está bem legal já, eu estou pensando em jogar um reverb na esteira, então pessoal, vamos lá, vamos começar do zero aqui, vai lá na sua esteira, adicionar, efeito, canal de efeito, mono para estéreo, ok, aí você vai conferir, esteira, sans, fx1, legal, volta para o mixer, se você for em, se você for em, aqui embaixo aqui ó, zones, você vai ver fx1, eu jogo ele sempre para a esquerda, então meus efeitos ficam na esquerda, no meio, fica todos os canais dos instrumentos, e na direita, aqui, opa, aqui, eu deixo o estéreo e os grupos, que nós vamos ver isso aí nas aulas futuras, então tá, eu gosto bastante desse carinha aqui, Valhalla, rum, ó, já chegou hein, exageradamente, já vi que está muito comprido o decay dele, vou tirar um pouco aqui, vamos ver, legal, eu gosto de colocar o pré-delay um pouco mais comprido, aliás, mais lento, para dar tempo de bater a caixa, e daí o reverb vem depois, para desembolar um pouco, nesse caso aqui, que se trata de um hardcore, que você tem muita batida de caixa, né, então é legal você filtrar, filtrar não, filtrar também, né, depois eu vou filtrar aqui, mas atrasar um pouco, né, ter um delay, por isso que é pré-delay, dá tempo, aqui ó, tá, esse é o efeito que ele faz, então diminui um pouquinho, já veio mais na cara do que isso aqui, ó, como tá embolado, muito legal já, gostei, vamos tirar um pouco aqui do mix, tá legal, hein, ó, vamos vir com o baixo, sem, com, opa, já, já deu sinal de vida ali, hein, muito bom, muito bom, muito bom, eu quero testar, quando eu sinto a caixa um pouco magra, eu adiciono esse cara aqui, podem me chamar de louco, podem me chamar de louco, coloca a frequência 100, zera ele, menos 24, e vem subindo, pra ver, se ele vai trazer o corpo, desperado, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, se ele vai fazer o fundo, se ele vai fazer o fundo, Vai falar se não deu um grau. Como deu um grau. E aí você vai voltando para a caixa. Beleza. Eu estou achando um pouquinho agudo demais, mas acho que está vindo da esteira. Vamos filtrar. Este aqui é o equalizador do reverb. Apenas. Cadê? Estou achando que está vindo muito agudo aqui. A gente pode cortar. Ó. De repente, se você fizer isso aqui, talvez você precise aumentar o volume dele aqui para compensar, tá? Está muito bom já, hein, pessoal? Vamos botar um pouco mais o squash. Bumbo. Às vezes eu faço isso aqui. Eu pego o bumbo e jogo um pouquinho lá no reverb também. Vamos zerar aqui e vem subindo. Olha lá. Agora vamos ouvir sem os instrumentos de cordas. Olha o bumbo. Obviamente, está muito forte. Vou tirar um pouco. Pô. Vai falar que não está legal também. É muito dosadinho, muito dosadinho. Certo. Vou aumentar a guitarra um pouquinho. Muito legal, pessoal. Muito bacana. Vamos continuar aqui, então. Então, nós temos o R-Basic dando uma forcinha para a gente. A caixa realmente estava muito magra. E agora ela melhorou. Vamos ouvir um outro trecho para ver como é que está suando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sentindo falta de overs. Tidか? Tidak, tigre. Tidak Munster. Tidak. Tidak, tigre. Tidak. Galera, tá muito legal isso aqui já, hein? Muito legal. Bom, quem adquiriu o curso de bumbo já viu eu trabalhar com esse carinha aqui, ó. Nosso amigo, Transient Designer. Que som de bateria, hein, galera? Ó, vamos dar um... Vamos dar uma brincada aqui com ele. Esse Transient Designer, pra quem não conhece, ele funciona como um compressor, tá? Só que é um compressor focado nos Transientes do seu instrumento. No caso aqui, a caixa, tá? Então, quanto mais ataque, mais pique, mais batida você vai ter. Quanto menos, menos, né? E o sustain é o que vem depois da batida, é o que sobra. Então, quanto mais sustain, mais sobra, mais ressonância, prolongamento da nota. E menos sustain, menos isso que eu falei. Certo? Ó aqui. Vamos colocar um pouco de sustain, que eu tô precisando, tô querendo. Ó. É, é isso aí. Vamos lá. E vai vir junto com um pouco de batida. Nossa senhora, que sonzeira. Muito legal. Ó. Olha aí. A partir daqui do RBS, do SPL, que é o Transient Designer e o Reverb na esteira, são coisas que eu adicionei ao curso, tá? Que não tem no curso do Ryan. Beleza? Ele realmente não tava precisando de Reverb, nem desses processamentos, mas na minha tava precisando, então, como uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vai ficar assim. E aí a gente tá chegando naquele momento em que, quanto mais mexer, estraga, né? Se melhorar, estraga. Tá? Então. É isso. Eu ia só testar uma última coisa aqui. Vamos ver como que vai ficar. Deixa eu tirar os... Tirar as cordas aqui. Isso. É... Beleza. Eu falei daquele Vitamine que eu usei no Bumbo. Vamos tentar dar uma brincada aqui na caixa. Eu acho que entre o médio e médio-agudo tá precisando de um pelinho aqui. Vamos ver. Então é essa a nota que ele tá adicionando. Eu não acho que não é essa que eu quero, não. Acho que é mais essa aqui. Só que menos, né? Não tá legal, não. Vamos pegar um método alternativo aqui. Esse equalizador aqui é muito legal. Eu adoro o 4K dele. Vamos ver. É um pelinho só. E aí E aí Se inscreva no canal. Eu estava sentindo um pouco de vazamento de prato, então eu segurei um pouco mais ainda o hold, então aí é muito do que vocês querem, muito do que a música está pedindo, do que o mixer está querendo. Beleza pessoal? Essa caixa aqui está finalizada, vamos para a próxima agora. Obrigada. 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 Obrigada.